O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a montanha Pô, ele pegou tudo, viado Cachofa Cachofa da puta Oh, isso é mal Dê-me um hi-tech Dê-me um hi-tech O que é isso? 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 Dekent . 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 Jesus Christ! Literally, você nunca vai acreditar meu life. Justo driving. Someone me rear-ended, meu jeep está bem, mas o carro, foi escraído. . 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 3 . . . . . . . O que a gente vai fazer? E aí Souza 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 O que você está vendo lá no bruh? O que é que eu vou? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Desculpa! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah Porra Ah 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 Ok, oh! O que é isso? 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 O que é isso?